Fala galera, tô começando mais um vídeo aqui Nesse vídeo tô trazendo pra vocês aqui, galera Uma partidinha solo vs squad Mas tô passando no começo desse vídeo Pra mostrar pra vocês que eu gravei várias partidas Mas ficou tudo tela preta Mas saiu o som do jogo e a voz Então, ainda bem que eu salvei o replay Porque foi uma partida muito linda Vale muito a pena ver Então galera, vou deixar o vídeo aí pra vocês Dessa vez com replay, mas o próximo já é normal Mas é replay com voz e som normal, tá? Só não aparece, tipo, a minha tela do jogo Então é isso Já deixa o like aí, tamo junto É nóis, amo vocês E fiquem com o vídeo, valeu Vambora, vamo com tudo, vamo com tudo, vamo com tudo Já vamos caindo aqui em cloquetal então Galera, já vou passando no começo desse vídeo aqui, mano É... Pedindo pra você deixar o like, beleza? O canal voltar a recomendar aí Já que vai voltar com tudo Voltar as visualizações aí Indiferente, mano, quem mesmo vai tá aqui Então isso já importa Mas quem puder tá compartilhando aí Fala, o homem voltou Vai deixando seu like Compartilhando o vídeo, ok Pegar esse MP5zinho aqui Pô, SKS Que não... Não curto muito jogar com ela não Mas, né? Comecinho pro comecinho tá bom Não caiu ninguém aqui em croquetal Eu já tô nervoso, meu irmão É, galera, então Felizmente aí É... Hoje São o quê? 5 e 55 da manhã É... Eu joguei o dia todo hoje, mano Porque a ranqueada felizmente voltou aí a ser boa Tem um ou outro de CR7 Tem um ou outro de CR7 Mas é muito raro E também, né? Ele não vai te matar dentro da bolha mesmo Então... Fazer o quê? Deixa eles usarem aí Daqui a pouco ninguém tá mais usando Já peguei umas arminhas Eu vou sair daqui Porque vocês sabem que eu não gosto de ficar enrolando Mas, enfim É... Tamo de volta aí Preparem Agora Não tem desculpa A frequência de vídeo vai voltar Vocês viram que eu postei um vídeo há dois dias atrás Hoje já tá de novo E assim a gente vai indo Porque agora sim O jogo ficou bom de novo Né? Então eu já peço encararecidamente Pra vocês Tá deixando o like Se inscrevendo no canal aí Quem não é inscrito Vamos voltar com tudo aí Né? Sei que o público de Free Fire caiu muito Mas tomara que dê tudo certo aí A galera se anime de volta, ok? É... Não tem mais CR7 Então eu abandonei Joguei até de Laura aqui, galera É... Botei até a Laura aqui Pra ver se vocês... Pra ver não Pra nós relembrar aí Ó o cara ali Calma Ah, tirei quando ele já tava dentro da casa Ó a Moco como é boa Ó Ó a Moco, se liga Olha lá Toma, 3K pra ficar esperto Mano, a Moco é muito boa Então Vambora, cara Voltamos Tá maluco Já finaliza Eita, tem outro aqui Calma, corre Calma Tá nervoso, tá nervoso Tá muito nervoso Que cara, tá muito nervoso Ele tá muito estressado Bota a cara aí, então Não botou Eita, tem outro aqui Pegou o cover pro outro Hum, você escapa nesse Pegando o cover pro outro Sempre, claro Hum, pra ficar esperto também Não atire-me não, hein É um squad Bota a cara Toma 3 também Nossa, sim Um arame não, o homem tá de volta O homem tá com tudo O homem tá com tudo Calma Ah é, vai que Toma 3 aí pra ficar esperto Toma, toma Toma O homem voltou O homem voltou O homem tá com tudo Ai meu Deus Que delícia, cara Isso é um jogo de ver Mano, que nostalgia Que nostalgia, mano Nossa, mano Sério mesmo, galera Tá lembrando muito O passado Mano Que da hora, mano Caramba, mano Cara, quanto tempo Que eu não ficava pulando No aberto assim, pô Ai meu Deus Pula no aberto Pula pro outro Dá tiro no outro Foi o que eu falei No vídeo passado, galera Pula em um Pum, três capas Pum, três capas No outro Não tava dando pra fazer isso Porque era só bolha Pula em um, bolha Pula no outro, bolha Agora não Pulou um Três capas Ah mano, muito bom E galera, recomendo muito Muito Vocês a jogarem de Camir, mano O Camir tá maravilhoso Tá recarregando os cogumelos Muito rápido Agora tá carregando Até o 250 cogumelos Então vale muito a pena, ok Então Geral de Camir aí, galera Tamo junto Eu deixo a dica aí Certa pra você Você sabe Mano, tem uns danadinhos Aqui na esquerda, mano Vou dar uma olhada Averiguada aqui O que eles estão fazendo Por ali O que eles estão pensando Da vida dele Tava salvando ali, mano Tava salvando Bom que ele salva Que fica mais gente viva, né Cadê o meliante Eita, o meliante aqui Tomou um capinho Pra ficar esperto Mano, grava que ele ia atirar em mim Acho que tá de forma, né parceiro Tá tirando, né Ixi, tá viajando Aquele pulinho Calma, gelou Calma, calma, calma Seu muita pressa Ele vai afobar, ó Ah, vai correr Nada, nunca Corre não, meu parceiro Opa, eu vi outro na esquerda Toma aí Ficar esperto Ai, meu Deus O homem voltou, cara Cadê? Tá achando que vai correr? Andar Toma dois Pra ficar esperto Mano, ai, ai Oxe Tiro no peito Olha que viagem Rapaz Aqui eu dei três capas Aqui, dois capas No cara, pô Que onda é essa Já finaliza aqui também Mano, olha só que da hora Ninguém ativando bolha, pô Meu Deus Ai, meu Deus Meu Deus Meu Deus Merece até um latidão Foi mal, galera Foi mal Eu vi um comentário aqui no vídeo O cara bolado, mano O cara falou assim Da hora Não, era da hora Seu vídeo Mas agora já tá muito louco Tá até latindo Aí eu, putz É, realmente eu sou meio louco Mas Quem conhece o canal Sabe que Sempre foi assim, mano Sempre foi um cara Meio Meio errado das ideias Aí O canal sempre teve essa essência Um cara meio doidinho Mas desculpa aí, galera Quem não gosta Deixa o comentário aí O que eu preciso mudar Beleza Deixa aí no comentário E quem gosta Deixa o comentário positivo aí também Porque Motiva, né, mano Também Quem puder tá me seguindo lá no Instagram Arroba na atividade FF Postagens todos os dias Tá Preciso de ajuda de vocês lá Pra dar aquela engajada Então é isso Tamo junto, galera Eu quero ver o Geraldo dando a força agora Que o homem tá de volta Pera aí Pera aí Tem ele antes aqui com veículos Cadê ele Olha ele lá Camô Não pegou nada Opa Eu vi cara na esquerda também Não é o momento de ficar aqui, hein Camô Cadê O cara lá embaixo no muro, mano É outro squad já Porque tá atirando esses aqui Olha o cara ali Toma o capa Pra ficar esperto Ave Maria A capa pulando Já tá Mano, eu tô muito bem ali, velho Taca a granada pra finalizar Vai, vai, vai Oxi Ah tá A granada caiu no pé dele, pô Ixi Tá de babuína, meu irmão Tá forte, hein Tá musculoso Que isso Toma aí Tudo que vai, volta Tá Meu boneco não tá musculoso Já vai aqui, pô Cadê? Atire e corre, né Cadê você? Vou te pegar Tá atrás da torre, né Eita, tá aqui Calmo, gelinho Tomei um capa Já volta como? Daquele jeito Calmo, não afoba não Pra você Olha lá como ele vem Igual um ninja Opa, tem cara do outro lado Que eu ouvi também Corre Eu vi cara do outro lado também Que eu não sou burro Não sou surdo Ré, mi, ré, mi, ré Mi, ré, mi, ré Ré, mi, ré Beleza Deu aquela ajeitada aqui No capacete Que tava meio miado Pegar essa bala SMG aqui Essas moedinhas Que agora tem um milhão de moedas no chão Olha o cara ali Mano, o bagulho tá sério aqui Vou falar pra vocês Vou falar pra vocês Tem cara encostado aqui Vou ver Vou tacar uma granada ali Se bem que Esquentando ele Eu vou mais É, não tem ninguém na escada Fica despreocupado Olha o cara correndo ali Ai, ai, ai Ele ficou com 10 de vida Ficou miado Que tomou muito peito E um capinha Calmo Vou tacar uma granada nele Calmo Vou tacar Ficou marcada A moca é muito boa Toma aí Eita Tudo que vai é volta, hein Ai, ai Calmo O cara de SVD Pra pôr minha kill, mano Mano Vou nem me estressar Toma aí Eita, foi esse aqui Pra pôr minha kill Calmou Corre Ainda bem que ele não viu eu caindo Senão ele ia me matar no delay Ó o cara aqui Toma dois na cara Pra ficar esperto Calmo, senhora Calmo, meu filho Já tranquei o lado desse aqui Agora só vem por aqui Quero ver quem vai ruxar Quem vai ruxar Quem vai ser o louco Toma pra ficar esperto É, corajoso Vai vir outro Vai vir Toma na cara também Ai, ai Ai, ai Vocês estão muito ousados Finaliza esse também 10 kill já do pai Tem mais 24 vivos Então quer dizer Que dá pra matar 50 é 12 ainda, né Na verdade tem 23 vivos Contando comigo 24 Ai, pai Bora Vambora Vambora Que isso Cadê los mediantes Que Joe Estava tirando Em mi pessoa Mano Caramba Vai dizer que não bate uma nostalgia em você Mano E quando Mano Caramba Quando lançou o CR7 Foi todo mundo Caramba Free Fire Mano Free Fire Foi parceria com o Cristiano Ronaldo Olha o tamanho que tá Mano Vixi Eita Olha os caras aqui Ferrou Tem uma pra ficar esperto 3 capinhas, né Calma Tem muito cara aqui Calma Não, não é assim que rosto Não vai salvar teu amigo não, parceiro Ganhei isso aqui na maldade Oxi, eu dei 3 capas no cara Ai, meu Deus Esse jogo tá me... Eita, 2 vectos Um de cada lado Um tem 2 vectos Corre Boa Toma capa Pra também ficar esperto Tá um tiro, mano Take nesse Take nesse Take nesse Take nesse Correu Eita 2 vectos tá nervoso Calma É, não tem CR7 Mas tem conta 2 vectos Vai roxar Calma Hoje ele limpa ele Ai, tá trancado Volta, volta Ele tá nervoso Calma Tá com muita sede ao pote Você não é morto Aham Oi Ave Maria Mano Ele era squad bom Squad fechadinho Os caras tudo com a mesma tag Vieram muito afobado Ai, mano Isso aí que relembra os velhos tempos, né, galera Nativa Soland squad É 100 CR7 É 100 CR7 é outra parada, mesmo Outra parada O homem tá de volta, pô Olha a diferença aqui É 100 CR7, galera Diz pra mim Meu Deus, pô Os caras veio 1, 3 capa 1, 3 capa 1, 3 capa 1, 1, 1, 1, 3 capa E eu dropei de moto No meio do aberto, tá Só pra lembrar Então É sobre isso E tá tudo bem Opa, opa Que tem cara ali na direita Vindo do gás Ai, ai, senso Eita, senso da carapina É meio invejada Tomei da esquerda Mano, VSS, mano Olha Só me estressar mesmo Tá atrás de gelinha aí, né, parceiro Bota a careta Tô fingindo que eu não tô te vendo Ai, toma 4 capa Pra ficar esperto Ai, ai Ai, ai Ai, 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 ai Já vamos finalizar ele aqui, mano Já troquei a carapina Que eu não tô afim de jogar de carapina Porque ela tá Porque tipo assim, galera Você pode ter a sense que for Você pode ter a melhor sense do mundo Mas a carapina Ai, como eu sou um piadista, né, meu Deus Piadas previsíveis Ele faz piadas previsíveis Ele é o Lucas Esqueci como é que Que é um negócio lá do Lucas Ilutilismo Toma aí, ó Mano, não contou o D95 capa nele, cara Confia Pra confiar Toma aí também Mano, que isso XM8 tá tirando chiclete Olha o outro lá Hum, toma 3 capão Mano, capa de 50 Por que isso, pô? Toma aí Já finalizando a maldade Chacal Valeu, chacal Se eu Hum, vou nem rimar Porque, né, tem de menores no vídeo aqui Beleza? Não ia rimar pra ele Vamos rinchando por aqui Tem cara aqui Já faz uma granadinha Outra Outra Três granadas Fica esperto Se bem que Toma dois capas Ai, meu Deus Tem cara na direita também Quase que eu vou pro Vixi Vamos proteger aqui Que é melhor Não acerta a granada Aqui dentro Por favor Por favor Tudo que vai Volta, é parceiro Tá muito ousado Ó o cara ali Ah, vou papar isso aqui Vixi, ó Perdi, perdi, perdi Não era meu Mas podia ser, né Toma aí Vixi, já mataram o outro Que tava ali também Só pôr o Tuc, 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 tuc O cara tá com arma de outro Tira, cara Pina Lapa Matou Hum, mas tem mais um aqui Vou tacar o dronezinho aqui Ah, é só um mesmo Oi Oi, parceirito Ah, beleza Arrasei aqui, né Tá, calma Tem um na direita Um aqui na esquerda E o outro time Tá, um, mais dois, quatro Mais três lá do outro lado Não Não, são Eu sei lá também Calma, são quatro lá Esse cara tá nervoso Gelo pra lá Toma na cara Toma na cara pra ficar esperto O outro lá era cego Vou falar pra vocês Gelinho aqui Filinho aqui Oi Toma Toma a outra 1x3 1x3 18 kills É uma nativa de volta É uma nativa Toma aqui Calmou Aqui, calmou Toma na cara Fica esperto Toma na tua cara Eu, hein Fazer ganadinha pra finalizar O pai tá on Já vai deixando o like no vídeo, galera Compartilha com seus amigos Deixa o like Me segue no Instagram Rouba na atividade FF Lá vai ele Falta a cara Toma duas capas também Toma Meu Deus do céu Gelinho aqui Outra aqui Calma O pai tá empolgado Calma, você tá muito afobado Gila agachando pra trás Tocar essa fumaça aqui Pra tirar a onda Bob Malley Toma na cara Oi Calma, você tá muito afogado Vou trollar ele Tá sem gelo Oi, passei Ixi O gás bate primeiro aqui Gelo na cara Ah, quer me dar tapa Descer 80 Opa Gelo O homem tá enjoado Tá com a mina Não, pode deixar Tem mais um gelo Acabou meu gelo Tô na cara Oi O pai tá um Tchau Tchau Tchau